Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu estou aqui na Embaixada da Ucrânia, hoje é 28 de fevereiro de 2022 São basicamente 9 horas da manhã, 9h40 Olha só como que está aqui a entrada da porta da Embaixada da Ucrânia Vários cartazes com mensagens de paz, Deus vai proteger vocês, paz E mensagens aqui também embaixo em outros idiomas, em inglês Não há guerra, stop put, girassolzinho ali Flores aqui também, com mensagens aqui Stop, stop put, stop parem a guerra Nós brasileiros prestamos toda a nossa solidariedade ao povo da Ucrânia Então esses são os cartazes que amanheceu nessa segunda-feira Aqui na frente da Embaixada da Ucrânia Daqui a pouquinho eu quero passar na Embaixada da Rússia também Para me gravar para vocês e mostrar o que está acontecendo Tudo para vocês, imagens atualizadas aqui através do nosso canal no YouTube E tá bom? E tá bom? E tá bom?